A gente vai ali, lá em Juliana e em Reggio, bora lá ver, né? Eu tô achando que eles estavam até trabalhando lá e nós vamos lá filmar um pouquinho pra vocês. Vamos ver só um pouquinho, mas já tem tempo que a gente não vê eles. E a gente pensa num tempinho gostoso que tá aqui, viu? Muito bom. Vou até vestir minha blusa de frio porque começou a fazer frio. Sofia também correu, foi lá buscar a blusa de frio dela no carro. Olha o tanto de garnizinha, né, mozinha? É bonita, o pedrezinho. Pedrezinho lá, ó. Aí tem o casal lá, aquele lá e a outra fêmea. E a sonda junto, né? Olha só. Não. Sabe, mozinha, uma coisa? Eu acho lindo demais. É o canto deles. O cantar do galo. O meu amanhecer tem o cantar do galo. É muito bonito. Lá em casa mesmo, eu falo com o mozinho, sabe? Lá em casa tem três galos. Quatro com o garnizé. Eu falo pro mozinho. Aqui em casa não pode ficar sem nenhum galo, não. Porque, assim, tem que ter pelo menos um. Porque eu gosto demais de ouvir o canto deles. Tem gente que não gosta do barulho deles, não. Mas eu gosto demais. A égua, amor. Hã? A égua. Mas eu fui lá ver a égua do avô delas jardineira, né, mozinha? Jardineira. Aqui, gente. Esse lado da terrinha ali, onde tá aquela casinha ali, era onde a gente iria mexer aquela vez que nós falou pra vocês, né, mozinha? Só que aí, tá vendo? Meu sogro coloca as vacas, tem coisa plantada lá do lado de lá também. Hoje ela não quer papo, não, viu? Deixa ela quieta. Ela vai dar coisa, vai não? Ela virou. Vamos? Mozinha, aquela vaca preta com branco lá, ela é nova? Nunca tinha visto ela, não. Ela é boa. Achei que era vaca. É boi. Acho que é assim. É mesmo, mas é aqueles boi que a Isidora tinha comprado esses dias, pra trás, né? Esses tempos atrás. Bora lá. Olha lá, seu pai já tá lá embaixo, mozinha, ó. Olha o coxinho que é bonitinho. Lá embaixo. Olha o coxinho que é bonitinho. Hum? O coxinho que é bonitinho. É. Mas bem feitinho, né? Só que tá usando o aparelho. Quando pegou, foi a bola pra poder já brincar com a Ravinha lá. Lili, vem. Volta pra trás. Lili, volta. Ah, o que tá barulhando é o choque, né? Não encostei não. Lili, volta. Volta, Lili. Hã? Ela fica pedindo colo, é porque tem outra cachorrinha lá e as duas acabam brigando. Aí toda vez que a gente vem, ela vem atrás. Aí ela fica tipo pedindo colo pra gente. Ela fica tipo subindo assim nas pernas da gente. Fala, me pega, me pega, por favor. E eu já tô aqui na casa de Ju, gente, ó. Olha só a horta dela, como é que tá bonita. Ela tá ali arrancando cenoura pras meninas. Vamos lá. Oi, gente. Mostra aqui. Oi, gente. Olha aí. Deixa eu ver a cenoura, Lávina. Olha aí, gente, ó, fresquinha. E aí, Ju? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como é que a gente faz a visita? Bozinha, as meninas. E sua horta tá meio bonita, hein? Uai, pique toda aqui, né, Paty? Pois é. Ela tava aqui me mostrando, gente, as beterrabas. Que eu tô aqui encantada com as beterrabas, né, Ju? Tem um rabanete também, né? Que você tem uma experiência aí com rabanete. O famoso rabanete. Gente, eu plantei só um tiquinho rabanete porque minha mãe falou que tinha gosto de terra. Mas não, gente, é mito. Não tem, não. Não tem gosto de terra. Então o sabor parece o quê? Pra mim, pra mim parece repolho. Oi, tá vendo? É, é o gosto, né, de cada um. Eu postei lá no canal meu, tem gente que falou que não gostava. Porque eu perguntei, né, pessoal? A gente acha o planto? Tem experiência e gosta? Teve uns que falou que não gostava. Teve outros que falou que gostava demais. Aí, tá vendo? O pessoal até não ensinou a fazer. Ó, vai do gosto mesmo, então, né, Ju? Tem umas pessoas que gostam, tem outras pessoas que não gostam. Tem pessoa que acha margane. Tem uns que acha doce. Tem gente que falou que ardia, por isso que não gostava. Olha lá, vai ter que colher mais cenoura. Colher cenoura pras crianças. Olha lá, mais cenoura. As meninas minhas também gostam, viu? Mas olha aqui, olha aqui o coentinho. Vou começar pelo coentinho dela aqui, ó. Já tá com florzinha, né? Nossa, faz aquele tempero gostoso, né, Ju? Eu vim no supermercado, vai vender bem pequenininho o rabonete. É? Aqui, essa é a parte. O rabonete. Se você quiser levar pra você experimentar. Deixa eu ver. E aqui tá as beterrabas, gente, ó. Eu não sei, rabonete, eu não sei, assim, porque beterraba e cenoura tem a época de arrancar, né? Rabonete, eu não sei. Não sei se eu tô arrancando ele antes de tempo ou depois. Será que ele cresce mais que isso? Desenvolve mais. O que eu peguei, ele tá maior que isso. Só que eu ouvi uma coisa, que ele tá rachando, ó. Ah, tá. Talvez tá na época certa de colher, então, mãe. Ele já começou a rachar, né? Pode ser que ele racha, né, e não eu molhar, ele... Pode ser. Poderce. Pode ser. Agora a beterraba... Cadê aquela grandona que você tava me mostrando? Não sei. Olha lá o tamanho daquela beterraba. Ele é bem grande, viu? Pode parecer mais. Tá novas. Aí dizendo ela que é pra crescer mais ainda, né? Ó, Tati, agora... Essa cebola aqui, ó. Se eu plantei ela ano passado, eu colhi cebola de meio quilo aqui. É? Ó, tipo essa aqui. Menina. Ela fica maior que tava me mostrando. Cebola, então, fica grandona, né, Ju? Ó, a hortinha dela tá bem arrumadinha, gente. Tem alho, tem cebolinha, tem coentinho. Olha lá, ó. Então, já tem uns batinhos, né? É normal. Tem alho aqui, mas é que tá na correria aqui, colhendo pepino. Normal. E falando em pepino, como é que tá a colheita lá dos pepinos? Boa. Tá boa demais, né? Ai, gente, e pra quem não sabe, Ju tem um canal, tá? Eu vou deixar passando na tela aqui também, aqui na descrição do vídeo. Primeiro comentário também. Vai lá se inscrever. É isso aí, gente. Se inscreve lá. Com a ajuda de minha vózinha querida, nós já estamos hoje no inscrito. Oi, glória a Deus, né? Vai lá assistir os vídeos deles, deixa o like lá, se inscreve também. E a Eise mostra o dia a dia deles aqui no sítio, né, Ju? É. As plantações, vocês mexem mais é com plantação aqui, né? É, plantação, tem peixe. Aí, ó, tem uns tanques de peixe. Lembra do dia que a gente veio pescar aqui? Tá com saudade de pescar? Depois a gente veio pra pescar. De novo. O peixe, como é que tava? É. O peixe, aquela vez? Tava bom demais, você tá doido. Grandão, né? Essa aqui é uma alface de cabeça, ó, mas isso furou demais. Alface de cabeça? Olha, Paty. Tá parecendo um repouco. Um, não é alface não, Ju, né? Será? Então tá tendo semente. Olha só. Não, moça, não é alface, não, é couve de cabeça. Ah, tá, é couve. Não, mas tá estranho essa aqui, ó. Tô vendo isso aqui agora. Com o peixe, ela tá dando a semente. Olha lá. O que era pra mim com mera folha, né? Ixi. Não é? Porque a alface, quando ela vai ficando, vai? Ela dá a semente. Dá a semente. Ai, ai, depois eu vou estudar no pacotinho. Vai ter que ver lá direitinho, né, pra ver se é isso mesmo, né, Ju? Ainda tem mais mudinhas ali, ó. Alface. Depois você vai ter que mudar as alfaces, né? Menina, é bom que rende demais, né, Ju? Não tem nada melhor, assim, do que a gente poder colher uns bem fresquinhos assim, né, Dora? Ó o tomate. Olha só, ela fez aqui o canteirinho aqui pra cima, ó. Como é que ficou bonitinho? Os meninos, tá tudo na casa de Juliana, que nem mais. Cenoura, misericórdia. Todo mundo quer... Não vai sobrar cenoura pra você fazer salada, Ju. Ah, é? Ah, é? Olha lá. Olha como é que é essa diferença. Tá que diferente de tudo, gente. Não come ela não, Fih. Vai plantar de novo. Você vai com o raconte da hora. Ai, Ju, tá tudo comendo cenoura, Ju. Meu Deus, ainda tem uns pés de pimenta ali. Uns cercadinhos ali, ó. Pés de pimenta mais bonitinho. Eita. E olha o tempo aqui, como é que tá, ó. Fechado. Tá ventando e frio. Ventando e... Fazendo um friozinho, né? E lá a vida vai comer, comendo as perlinhas da cenoura. É, porque tudo natural essa perna. Tudo natural. Isso é que é bom, né? Saudável, né, Ju? Os cabelos não ficam preto. É assim mesmo. Então eu vou dar esses rabanetes pra parte, pra ele experimentar lá. Ó, então eu vou experimentar o rabanete. A família toda vai experimentar aqui. Nós nunca comeu, né, Déora? Uhum. Gostou da cenoura? Gostei. Aí você pode pôr pelo bem fininho, as rodelinhas. Você acha ralado não dá? É, isso que eu imagino, né? Porque como pra mim ela tem gosto de repouro, eu imagino ela raladinha. Ralado, pode ser que talvez até disfarça mais, né? Acho que eu vou fazer assim. Mas eu gostei. Aí você pode pôr junto com o tomate. Hum, com alface. Eu fiz com o tomate aqui. Vai ficar bom, Ju. Vamos ver, né? Vamos ver se eu vou comer e vou te falar. Também vai que quando desmoe tem gosto de terro, né? Cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. E eu já tô aqui ganhando mudinho de planta. É uma coisa que eu amo. Gente, essa daqui é a Jade, ó. Que gracinha. Essa minha tá feia, mas na sua casa ela fica linda. Nossa. Porque ela não tá cuidando. Ela, como é que é? Ela gosta muito de água, ela gosta mais de sombra, sol. Sombra. Sombra? Se você deixar ela no sol, ela fica mais vermelhadinha. Sei. Ela é igual a suculenta do normal. Ah, tá. Isso aqui é um suculento, então. Então tá tranquilo. Olha o que vocês veem, gente. Olha esse cacto, como é que tá bonito. Ai, que medo de cair. Olha o outro. Esse aqui dá flor, né? Ah, acho que dá um ovinho. Tem dela lá. Tem dela lá em casa. Esse aqui nasce um pé de pinho do povo. Também tá bonita essa suculenta, viu? Olha esse cacto, parece um algodão, olha. Esse aqui? Seispim? Uhum. Esse aqui as falas é a Lorena de Mique. Olha aqui, Pathy, ó. A Jade aqui nasceu. Olha que gracinha a mudinha lá. Olha que é grandona aí. Olha a outra aqui, ó. Esse aqui também pega fácil. Ó. Bonitinho. Olha as mudinhas bonitinhas. E aqui embaixo é mais... Qual que é essas aqui? Essas aqui são as clusias. É pra enfasar o ser que eu vivo. Nunca ouvi falar. Ah, é. Você tem dela lá, Filipe? A gente nunca ouviu falar o nome, não. Essa é a salioca, Filipe. Tô tentando fazer a cerca, vivo em redor do tanto. E ela pega fácil? Pega sim, só que demora um pouco pra enraizar. Tipo, uns três, quatro meses. Ah, entendi. E elas gostam de sol? Elas dão essa florzinha, Ju? Não. Isso aqui é mato. Ah, tá. Ela é de sol. Ela gosta do sol. Então todas essas aqui é? Foi você que fez a mudinha? Foi. Eu já fiz umas... Acho que umas 60 mudas. 60? E tipo assim, eu peguei só com a Gain, no moço ali que mora no outro lugar. Aí eu fiz as principais, né? Sei. Aí fui pegando de uma e de outra. Ah, que interessante. Olha, que gracinha. Essa daqui tá... Eu peguei a muda na planta e esse dia eu puxei uma pra ver, já tá enraizando. Ficou assim, ó. Sei. Eu tinha uma mudinha dessa, a minha não viveu, não. Isso que demora demais, faz dar folha, né? Demora. Nossa, a minha... Acabandei. Agora a sambambaia. Essa sambambaia aqui também é diferente, ó. Ela é diferenciada. Essa aqui é rosa, né? Uhum. Essa aqui eu peguei no mar. Ah. Olha lá, gente. Já traz a plantação de... De tomate. Não, é aqui de pimentão, né, Ju? Olhando daqui. Pimentão? Só que o pimentão já acabou. O pimentão já acabou. Olha o poço. Aham. Os minhas já tá aproveitando aqui, brincando. Encostem, não. Olha os pimentão. Segunda casa, né, Ju? Ô, Ju, e esses pimentão vermelhos, o que vocês fazem com eles? Eles ficam por aí mesmo. Não, aí não tem. O que tem choque é aqui, ó. Nesse arame de cá. Aí é bom que depois, sabe? Nossa plantada com a Renata muito mudinha. É isso que eu ia falar, porque já fica aí já, né? Ano passado mesmo, até perdi um tanto que foi na outra. Ah, aqui a plantação. A famosa plantação de pipim deles, gente. Ó. Olha só. Eu queria que você veja que tal, que tamanho. Vocês não tinham plantado ainda? Eu não. Aliás, eu acho que vocês estavam começando a plantar. Vocês acreditam? Os pau estavam colocados aqui no chão ainda. Uhum. Olha só. Eu pensei que vocês não viram. Não. Menina. Ali, aí nós corta o dia. Chama. Ai, você tá chamando. Eu achei aquela lavina que tava chamando. Cuidado, você não encostar nesse negócio aí, tem? Chaca, Sofia. Costa em dar uma lavina. Olha. Aqui, ó. Isso aqui mesmo é nosso que esqueceu. Olha só. Minha mão tá suja que eu tava rancando os treinos. Então, esses aqui é o mini, é pepino mini. É, de conserva. De conserva. Entendi. Esse aqui mesmo, Paty, ó, tá grande. Normalmente, nós vamos separar eles, nós já põe esse de segunda. É? Eu tenho que ser... Pra mim, ela tá... Ela é aqui, ó, os quatro dedos. Sei. Vou ver se ela acha aqui. Ju, mas é gostoso ficar aqui assim, né? Uhum. É fresquinho assim. Olha lá, tem mais aqui, ó. E todo dia dá. Amanhã, isso aqui, ó, Paty. Todo dia. Amanhã, isso aqui já tá tudo bom de colher, igual isso aqui, né? Ele cresce. Desenvolve bem rapidinho, Ju? Tipo assim, né? Nós tínhamos que colher. Cedo de estar, só que nós não damos conta. Uhum. Aí, muitas vezes, nós colhemos muito grande, porque nós não damos conta. Sei. Olha só. É um tamanho quadrão aqui. É bonitinho demais. E o sabor desses pepinos, né? É o mesmo sabor de um pepino normal, daqueles maiores? É, pra fazer salada, eu. Eu fiz a canceira. Esse aqui também tá grande. Olha só. Não, é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Esse é cabeludinho, né? Uhum. Esse é o tipo... É? Uhum. Nós vem de luva, porque se não... Tem que ser de luva. E dá parceira também. Vixe. Gente, a plantação é muito, olha. Não sei se vai dar pra ver. Tem muita flor que tem, Paty. Tem muita flor, né, Ju? Nós chegamos na metade da colheita agora. Na metade? Uhum. Mais ou menos 30 dias ainda colhendo. Meu Deus. Tem hora que a gente acha uns grandão, Paty, que nós vai deixando. Sei, acaba esquecendo, né? Mais ou menos no chão que fica. Então a gente pega uns, ó. Grandão. E a gente vai falar, meu Deus. Que eles acabam desenvolvendo, né? O que passou aqui. Mas não tem jeito. É muita florzinha, ó. Muita florzinha. O mozinho tá ali batendo papo com o Regi. Olha lá o pé de piqui. Olha lá o pé de piqui. Olha lá da terra desidora. Tá florido com força, viu? Olha lá. Você viu, assim, como é que o pé de piqui tá florido? Esse aí vai produzir, viu? Ó, o Regi tá aqui, ó. Cabão cheio de pepino. É, tamo aqui. Mostrando pra Gui que ficou pra trás. Nossa, Juliana. Os quatro que ficou pra trás. É que cresceu. Cresceu. De meia hora pra cá já cresceu. Meu Deus. Vocês pegam aqui tudo hoje? Foi. É? Vamos lá. Nós passamos na lavoura toda hoje. Ô, mozinha, a última vez que a gente viu, eles não tinham nem colocado os pauzinhos ainda, não? Não, mozinha? Eles não tinham plantado ainda, não? O Marquinhos tá falando, eu acho que não tinha um pau mesmo, não. Não. Tinha um outro aqui. Tinha um pepino. Ah, essa tirou o outro, tá? É, eu tirei. É, você não lembra que ele tinha acabado de comprar esse pau que parece que tava com o homem veio trazer ainda, não foi isso? Foi. Eu vou triscar já. Não, eu não vou triscar não. Larquinha, chiqueira. Aí tava com esses pau, mas aí nós desfazendo de tudo, né? Ah. E aí, veio e refez tudo de novo. É. É, a plantação é grande, né? É, eu tô bonito também, as ruas assim, certinho. É, tá bem... É bem grande, ó. É, você consegue, você é mais pequeno que eu, né, Gui? É. Você dá uma olhada. Você vê aí, bem compridão pra lá. É bem grande, ó. É um galão, galão. E o bom que eu gostei que eu consegui trabalhar com as adubação e os gotejamentos aqui pra planta ficar toda uniforme, né? É ruim quando... Comer do choque, cara. Comer do choque, cara? Não, volta aqui na ponta, mas... Deus santo. Eu consigo... É. Aí, limpar as mangueiras, faz tudo nos mesmos tempos, né? Pra ficar... Você tá vendo, gente, como é que é bonito, né, Ju? E qual que é a sensação de todo dia vir aqui colher esses pepinos? É prazeroso demais. Prazeroso, né? E tudo é pra venda, né? É. Todas as plantações que eles fazem. Esse pepino mesmo já tá garantido. Tá garantido, né? Então os picólios já é um... Que é igual, por exemplo, o pimentão, né? Hum. Que é uma coisa que a gente planta assim por conta, né? Sei. Pode ser que dá uma época aí e todo mundo tem, aí você não tem mercado, aí você tem jogando fora, né? Porque agora meu tá assim porque muita pessoa plantou. Sei. Aí ele não deu preço, aí nós não... Quando o pessoal mexe com ele mais, né? Ah, tá. E aqui as dois lajes não tá bom, né? Que esse tá jogado? Hum. Aquilo que é gêmeo assim, grudadinho, a gente joga fora. Ah, tá. Nem tô. Mas vocês utilizam assim pra vocês mesmos, esses que vocês não conseguem vender? Ou acaba deixando aí? Porque nós já enjoou. Acaba enjoando, né? É, daqui a pouco vocês precisam de ter um galinheiro mesmo, com as galinhas, né? Pra poder jogar. Porco, né? Com bom demais. Pra não perder. Pois é, um porco e tal. Bom demais. Nós vamos começar a criar porco e galinha também. Pois é. Quer ir num desperdício, né, Ju? É. Aí, ó. Tem um tanto de chão. Pimentão e galinha gostam demais. Demais. Isso aqui é a colheita de hoje, gente. Quantas caras que eu tô tomando? Eu tô doido e eu falo assim, hoje é muito mulher. Olha. 19 caixa? Mas tem dias que não escolhe bem mais. Tem dias que não escolhe bem mais. E a maior produção nossa foi 30 sapos. Meu Deus do céu. Nossa, até duas ou três horas na tarde por dia. Nossa, meu Deus. É bastante, né? Olha o tanto. Olha lá o tanto que a sogra dela também tá separando lá, fazendo a divisão. A gente fala na seleção, tira os grandinhos. Mas, pô, só vai esse, ó. Só vai os menorzinhos, né? Você não viu pra vender? Não, nunca vi, não. Eu não vi lá na terra dela. Ah, eu não vi. É conservinha. Nunca vi, não. E você ensinou lá no seu canal, né, fazer a conserva? Eu fiz. É gostoso. Fica gostoso? Então esses maióis aí não vai, não? Não. Na correria, os tem mais maçãs do preço. É. Ah, tá. Vem de separado, né? Vem de separado, mas ainda tem um grandão mesmo que não vale, não. Ele não dá pra zapa. Entendi. Eu não tô achando nenhum grandão aqui, mas eu mesmo lá no pé hoje eu colhi um grandão. Ó. Bastante, viu? Não é fácil, não, mas é prazeroso, né? É. Todo dia, né? Todo dia. Uma luta diária. É a mesma coisa todo dia. Colher, colher. Mas nós anda rápido, assim, o nosso quarto mesmo, até meio dia, nós já fomos modelos. Tem um dia que o nosso quarto é mais baixo, porque aí eu rendo bastante. Aham. E eu 30 sacos. 30 sacos, você tá doido. É muita coisa, né, Dora? Nós fico aqui na cidade. Meu Deus. E pequenininho assim, né? Aham. Pois é, nós vamos chegar ali, né, Môzinho? Nós vamos lá. Meio sem atenção. Não, você tá doido. Nós aqui vêm só ver vocês. A pequeneira aqui. Vê como é que você estava. E lá vamos embora, com a mão cheia. Tô levando aqui o rabanete, a mudinha de planta. E Lili ficou esperando o meu estrado, ó. Nós fomos um bom tempo lá, né? Foi. E ela ficou aqui esperando o meu. Né, Lili? A felicidade dela. Eita. É, aumenta aí, cidadinha. Perdeu. É. É. É, eu lembrei. 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 Aqui, gente, ó, meu pai tá pegando um capim ali pra dar as vacas e nós acabamos vindo, né? Pegamos mais uma cana ali e vimos aqui no rio, né, ver como que tá aqui, tem pouca água, viu, gente? É uma tristeza, né, contando pras meninas aqui o tanto que tinha água nesse rio aqui, sabe? Esse lugar que eu tava aqui é um lugar que a gente não tinha coragem de tomar banho, de tanto... Chegava a ser azul, assim, o rio de tanta água que tinha. E hoje a gente já pode ver o fundo lá, ó, cheio de pau lá no fundo, ó, mas é assim mesmo, né? Deus sabe todas as coisas, se Deus quiser, logo, logo vem a chuva também pra poder dar uma aumentada na água aí, né? E tá um ventinho daquele jeito, ó. Olha lá as meninas lá, ó. Isso aqui fica nada, pai? Isso aí é o carneiro. Deixa eu mostrar aí, peraí. Olha lá, gente, ó, tem bastante água ainda, né? Não podemos reclamar, graças a Deus por isso. Mas em vista, tô só fazendo uma comparação, né, ao meu tempo de infância aqui, né? Aqui onde que a gente sempre brincava, tava por aqui tomando banho nessas beiras de rio. Mas tá bom, né? Glória a Deus que ainda tem água, né? É isso aqui, ó, isso aqui chama carneiro, carneiro hidráulico. O que que ele faz? Isso aqui é de puxar água. Só que tem que ter uma represa, é um... É um sistema que faz aí, né? Tem o céu com uma mangueira aqui? Não, lá na frente. Esse negócio fica subindo e batendo. Tá assim, tec, tec. Bombeando a água, sabe? Eu lembro quando nós fomos no rio aqui, que tinha esse tendinho e ficava... Tem? Ali na represa, ali pertinho, tem um desse ainda. Bora? Bora. E o pai tá aqui cortando esse capim aqui, gente. Olha ele, meu tio. É pra jogar pras vacas, né? E agora tira a... Não, de cara toda dia. É. Não, de cara toda dia. Tá bom? Tchau, tchau.